Não foge de mim não Enrola ela no seu beijô Vontade dá, queria controlar Mas não tem jeito Qualquer proposta eu aceito Miserávelmente um cidadão Apaixonado até o talou Enquanto cê só me fala não É nesse corpo que eu me acabo Miserávelmente um cidadão Apaixonado até o talou Enquanto cê só me fala não É nesse corpo que eu me acabo Vou enrolar a língua pra falar Mas eu queria enrolar ela no seu beijô Vontade dá, queria controlar Mas não tem jeito Qualquer proposta eu aceito Miserávelmente um cidadão Apaixonado até o talou Enquanto cê só me fala não É nesse corpo que eu me acabo Miserávelmente um cidadão Apaixonado até o talou Apaixonado até o talou Enquanto cê só me fala não É nesse corpo que eu me acabo Oh, 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 oh Oh, 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 oh